Bom, je n'aime pas trop quand ça dure Bonjour! Galera, terceiro dia aqui em Paris, hein? Que que a gente vai fazer hoje, hein? Café da manhã! É, café da manhã! Petit de Genève! Hoje vamos fazer um café da manhã mais reforçado que a gente vai sair e vai correr lá pro Arco do Triunfo depois, né? Muitos passeios pelo dia! É, hoje vai ser o dia lotado. A gente vai do Arco do Triunfo, vamos pra Champs-Élysées, dar uma passeada na Champs-Élysées, olhar ali as lojas, ver um pouco do visual, né? Já chega o nosso café da manhã! Aí, ó, chegou o nosso café da manhã aqui! Aí, ó! Tintin, ó! Dá um brindinho! Um suquinho de laranja! Muito bom, né? Nossa, ótimo! Bem docinho! Vou mostrar aqui, ó! A gente pediu um chocolate! Agora também, né? Quer pedir um chocolate! E aí, depois da Champs-Élysées, vamos dar uma passeada lá por vários lugares! A gente vai no Jardin de Thuliri, a gente vai no Louvre depois, passar muitas horas da tarde, que é assim, ó! Hashtag coraçãozinho! Hoje o dia vai ser de caminhada, então vamos juntos, hein! Tomando um chocolatinho quente pra esquentar! Tá frio, né? Tá marcando oito graus ali fora hoje! Aí, ó! Depois das nossas bebidas aqui, chegou um croissant! Essa massa deles é muito gostosa! Aqui em Paris, qualquer croissant é delicioso! E chegou um pãozinho meio de baguete, assim, com uma manteiguinha! Isso que eu achei engraçado aqui, né? É bem comum eles venderem o pão com a manteiguinha, assim, com bastante manteiga, né? E aqui tô vendo, ó! Veio uma geleia aqui! Interessante! Vou provar também com a manteiguinha geleia! E vamos nessa, né? Ó, atravessando a rua aqui em Paris, hein! Atravessa rápido, pessoal! Aqui é loucura! O pessoal não respeita muito a sinaleira, não! Ó, tem um cara aqui na faixa pra vocês verem! O pessoal não respeita muito! Nossa! Só tem que cuidar! E agora a gente vai entrar no metrô! No metrô? Já passamos de entrada de novo! Não! Aqui é isso aí! Ah, Gabi aqui, ó! Aqui é o metrô que a gente vai pegar aqui, a Estação Luxemburgo! Claro que eu sabia! Era só um teste! Vocês olharam ali, ó! Os jardins de Luxemburgo são meio ali... Tá programado pra um passeio mais pra frente aqui na viagem! A gente vai mostrar pra galera aqui o parque! Mas a gente vai pegar a estação que fica bem na frente do parque aqui! Então, vamos lá, né? Agora é o seguinte! Hoje a Gabi é que vai comandar aqui! Não, não vou nada! Como é que vai ser o... Se quiser parar em Porto Alegre eu faço! Não! A gente vai mostrar o mapa aqui do metrô e a Gabi vai dizer qual a estação que a gente vai pegar, qual que a gente vai sair! Então tá! Então vamos comigo! Vamos lá ver o mapa! É agora que eu ensino a vocês como pegar o metrô em Paris! Ai, ai, ai! É! Você tem o que sou a mais perdida! Com essa parte de localização eu vou conseguir! Todo mundo consegue! Olha que a gente vai pegar o Errora que pega outros municípios também! Eu não quero sair de Paris sem querer! Tá! Primeiro vamos... Siga meus bons! Vamos achar o mapa! Ali tem o mapa! E agora... Agora eu quero ver! Tá! Deixa ela estudando um pouco! Ai a gente... Ai a gente confere depois! Até cortei o vídeo aqui porque a Gabi tava pensando demais aqui mas... Eu acho que agora eu peguei! Ó! Sigam meus bons! Aqui ó! A gente tá aqui no Luxembourg! Ai a gente tem que na real ó! Trocar pra linha vermelha pra poder chegar lá no Charles de Guétois! Então aqui a gente tem que pegar essa linha vermelha ó! Le Hall! Ali a gente tem que descer ó! De novo! Aqui ó! A gente tá na 1 Luxembourg! Tá! A gente vai com essa azul escura até a Le Hall! Pegar a linha azul! Desce! E ai pega a linha vermelha ó! Até o Charles de Guétois! Tá! É isso? Muito bem! Ah! Muito bem! E agora onde é que é a entrada? Aqui ó! A gente tem que passar o ticket ali! Ah! Muito bem! Graças a Deus ontem consegui... Ah! Consegui recuperar o ticket! Ontem um rapazinho aqui da outra estação lá tinha trancado meu ticket dentro da máquina pra quem viu o vlog anterior! Mas ele veio! Depois de sei lá uns 20 e poucos minutos ele veio! E ai tadins! Tá aqui de novo! Tá com o ticket de volta! E qual é que era do ticket né? A gente não queria perder esse ticket porque ele vai liberado! Ele disse que vai ficar tipo 7 dias liberado! Sei lá quantos dias liberado de metrô! Imagina! Tá bom! Ah não! Se fosse só uma corrida a gente até deixava o ticket! Se fosse um ticketzinho de uma corrida beleza! Mas esse aqui era da semana toda de milhares de metrôs! Ah! Não! O mestre do metrô de Paris! Não vamos parar em outra cidade então! Vamos lá! Seguinte gente! Passou a catraca aqui! Só que ai a gente se deu conta do seguinte ó! Aquele lado ali é linha azul também ó! R ou R! Só que esse lado de lá também ó! Linha azul é R ou R! E agora a Gabi vai ter que dizer qual é o lado! Vamos descobrir qual é o lado agora! Vem comigo tia! Esse aqui era o Porto Charles de Gaulle! Era o Porto Charles de Gaulle! E esse aqui é o Porto Charles de Gaulle! Não sei o que é lá! É o outro! É do Charles de Gaulle! Por que que é do Charles de Gaulle? Porque esse ai a gente tem que ir na direção dessa linha aqui ó! A gente ta aqui em Luxemburgo tá vendo? E essa aqui é em direção ao Charles de Gaulle, o aeroporto! E qual que a gente vai saltar mesmo nessa aqui? A gente não vai até o final! Na Châtelet de Rale! Ah muito bem! Aí sim! Gostei! Vocês viram que tentaram me tombar né? Mas eu mandei bala! Agora a gente vai esperar o R ou R aqui! Depois dessas conexões ai que a Gabi comentou a gente vai direto pro Arco do Triunfo! É, se a gente tivesse pegado por exemplo aquela outra descida a gente ia parar do outro lado e é na direção contrária que a gente tem que descer né? É! Isso que tem que cuidar aqui! Esse eu acho que é o maior detalhe que tem que cuidar aqui do metrô saber direitinho pra qual lado que tu quer ir! Então pesquisa bem a parada que tu precisa ir pra não te perder né? Isso ai tudo eu aprendi com o R ou nesses primeiros dias! Mas o legal é que o metrô cobre a cidade inteira né? E esses ROs ainda permitem a pessoa ir pra vários lugares pra longe também né? Inclusive na volta quando a gente tiver que pegar as malas e voltar pro aeroporto é com essa ROR azul B que a gente tem que pegar certo? Exatamente! Que a gente vai direto pro aeroporto com essa aqui! Eu sou muito caro! E aqui tá a estação! Essa aqui tá a estação! Vamos nessa né? Vamos esperar! Eu tô me achando muito, muito por dentro das paradinhas de Paris agora! Ah mas é legal! E o massa desse ticket liberado é que a pessoa pode circular o dia inteiro na cidade! Sério? Eu tô muito achada! Gostei! Vamos lá então! Vamos direto agora pro Arco do Triunfo! E aí pessoal! A Gabi conseguiu nos trazer aqui até o Arco do Triunfo! Olha aí ó! Tá comigo tá com Deus! Aqui é uma das áreas mais clássicas aqui de Paris na Champs-Elysées que é uma das maiores avenidas que tem aqui! E olha só! Conseguimos chegar! Aí até pra ir pro outro lado o pessoal não recomenda atravessar a avenida né? Que é uma avenida perigosa aqui pra atravessar! Pelo amor de Deus! Ali é o caos! É! Aí olha só! Tem uma escadaria ali ó! Que passa ali por baixo e aí dá pra atravessar por baixo da avenida né? Então é o que a gente vai fazer agora para visitar o Arco! Aqui a Gabi tá feliz sabe por quê? Porque aqui tem várias lojas de marca, de grife Só que o que acontece? A gente não vai comprar nada né? Só toda na real! Isso aqui que é só alegria toda! Tem várias lojas legal! Só não tem dinheiro, mas tá tudo bem! É! Essa alegria aí não sei do que que é né? Não, só a gente vai conferir! Depois a gente vai andar pela avenida ali E aí vamos dar uma olhada nas lojinhas também só pra ver o que que tem né? Eu confesso pra vocês aí que eu morri nessa escada! Ela tem uma escadaria aqui pra subir na Arco do Triunfo! Pergível! Pra vocês terem uma ideia aqui! Tem um banquinho ó! Pra os guerreiros que conseguem chegar aqui em cima! Bom vamos lá! Agora vamos conferir a vista! Vai valer a pena! Vai valer a pena aqui! A vista é demais aqui pelo que o pessoal fala! Vamos lá conferir! Só em alguns pontos da cidade tem esses totens aqui da Casa da Moeda da França! Aí por exemplo aqui por 2 euros a pessoa consegue uma moeda acunhada aqui! De lembrancinha de Paris né? E aqui também tem outro totem que é 3 euros! A pessoa ganha uma cédula de souvenir! Ela não tem valor monetário aqui mas ela é de lembrança! Aí essa aqui por exemplo é da França! Tem o Arco do Triunfo! E atrás tem vários monumentos aqui! Europeus né? Tem a Sagrada Família, o Arco do Triunfo! Aqui tem a Torre Eiffel! Tem vários monumentos aí para quem quer colecionar! E aí hein! Chegamos no topo! Nossa! É uma subida bem grande assim! São sei lá! Quase 300 degraus! Mas nossa! Vale muito a pena! Vale muito! É um espetáculo essa vista! Olha só! Já dá para ver a Torre Eiffel ali! Daqui dá para ver a cidade inteira! Olha lá! Por exemplo! A Basílica de Sacré-Cré! Que a gente visitou ontem! Dá para ver lá no fundo, no topo da colina! Sem contar as várias avenidas aqui que cruzam o Arco do Triunfo! E a principal delas aqui é a Champs-Elysées! A Gabi tirando foto dela mesmo! Tentando enquadrar a torre! Ela e a vista! Eu achei sensacional aqui o Arco do Triunfo! Eu acho que é um lugar obrigatório! E não me arrependo de ter subido que lá de cima a vista era incrível! E o monumento, na verdade, ele foi construído, ordenado a construção pelo Napoleão Para homenagear o grande exército, a Grande Armée, que venceu a batalha de Osterlitz! E aí ele disse aos soldados, quando vocês voltarem, eu vou ordenar a construção de um monumento incrível em homenagem a vocês! Eu vou aqui fazer umas comprinhas na Cartier e já volto! Aham, e aí vai tanto quanto eu vou comprar uma caneta ali na Mont Blanc! Só que nunca! Aqui vou até olhar! Tem preço? Só para a gente saber aí, para a galera poder saber! Esse anel está 2.040 euros! Tá, e aquela pulseira ali? A pulseira? 6.400 e pouco! Faz vezes 5, tá tranquilo! Bem tranquilo! Mais de 30.000 reais! E os brincos ali? 72.000 euros, é isso mesmo? Acho que é! Tá de sacanagem! Que rua maneira, gente! É uma loja melhor que a outra! É uma sensação! Isso aí é sonho de princesa e de princeso! Sério! Olha, deixa eu só atravessar a rua aqui, vamos olhar para os dois lados! Está aberto para a gente! Não, se atropelar ao menos vai estar vlogando! É, não! É atropelado em Paris! É! Não é para qualquer um! Tá, seguinte! Abriu um sol agora, como vocês podem ver! Aqui está um sol lá! Ah, o tempo está bem louco! Ontem deu chivarada, depois já estava melhorando o tempo! Agora está bem frio, né? Na sombra mesmo! Está frio! Está bem frio! Está frio! Mas agora é bom bem no horário do meio-dia para dar essa caminhadinha aqui com o sol, viu? Vai lotado de fristas, né? Nossa! Olha aqui, até mostrar para a galera como tem gente aqui na Champs-Élysées! Agora tem muita gente, né? E aí daqui a pouquinho, depois de passear aqui, a gente vai comer, né? A gente já tem um lugar aqui meio pré-organizado no nosso roteiro para a gente almoçar, né? Então vamos ver! Estamos mortos de sede e água, pelo amor de Deus! Tem água por R$2,00 que eu até acho bem caro aqui! E olha o que que tem aqui também, a 7-Up! Não sei se é muito bom! Quando eu vou até pegar uma 7-Up já! É, eu vou querer uma água e tu pega uma 7-Up então! Vou tomar aqui uma 7-Up! Você está uma louca de sede! Que coisa boa, né? Vamos seguir a caminhada aqui então! Agora a Gabi quer muito entrar nessa loja que ela disse que está realmente esperando para visitar, que é a H&M! É, vai que tem uma coisinha maneira, né? Eu até não estou muito pelas compras nessa viagem! Confesso que eu não estou mais, vai que, né? Vai que! Aqui tem uma Pierre Hermé e a ideia é a gente dar uma olhadinha em macarrons, né? Vamos provar! O Lula não é muito fã dos macarrons que tem aí no Brasil, né? É! Vamos ver, vamos ver se daqui é diferente, que às vezes é meio doce, né? É, lá é um pouco doce, eu estou na expectativa que seja um pouquinho mais, vamos combinar, mais gostoso aqui! Música Olha, a gente vai almoçar aqui no Five Guys, vamos ver se a gente come um bom hambúrguer aqui, hein? Aí, ó, chegamos aqui no Five Guys, agora a gente já fez o pedido, deixa eu mostrar aqui Seguinte, temos Gabi, já com uma coca aqui, também peguei uma coca, ó Seguinte, já pegamos uns molhinhos ali, tem umas máquinas com molhinho Vamos dar uma conferida aí o que veio aí dentro, então, né? Olha já a bagunça, bom, vamos começar a tirar aí O que que a gente pediu? A gente fez pedidos diferentes, né? Olha aqui, um pacotão de batata frita Só que olha dentro ainda quanta ficou É, tá, vamos ter que recolher essa batata aí também E aí cada um de nós pegou um hambúrguer também, né? Meu Deus, é muito hambúrguer! É muito pesado Eu peguei um de cheeseburger com bacon e a Gabi pegou um cheeseburger No caso dela, não tem bacon Sério, olha quanta batata tem dentro Não coube tudo aí dentro do negócio E isso que a gente pediu é batata média, viu? Tem uma que é maior que essa A gente faz assim, ó, meio chinelagem, ó Nossa E é bom que é bem light, né? Dá pra ver pelo pacote aqui do negócio, né? Nossa Ah, tipo um baldinho de papelão De batata frita E é o seguinte, pra galera que tem curiosidade aqui também O Five Guys é uma rede que tem em várias cidades, né? Tem nos Estados Unidos aí E aqui, ó Que é a nossa comanda 105 O valor de tudo deu 35 euros, né? Tá aqui o valor, ó Das batatas fritas, ó 5,25 Foi uma batata frita média pros dois E cada hambúrguer aqui O da Gabi deu 10,75 O meu deu 1,75 É bom pra galera ter uma ideia de como é que tá E aí, tá gostoso? Hum A batatinha ajuda ótimo Tá aprovada Deixa eu pegar uma batatinha aqui também Opa Não teve os 5 segundos de contato com a mesa Tem a lei dos 5 segundos aí Ó Batatinha, vamos provar Hum, muito bom, né? Gostou? Muito bom Vamos nessa então, né? Almoço Olha aí, vamos dar uma conferida no hambúrguer agora Super light, né? Já mostra aí, vamos lá Sério? Nossa Olha que bagunça Nossa Meu Deus, isso aqui é tudo queijo E aí, diz aí Bom? Aprovado? Tá, deixa eu abrir um pouquinho o meu aqui também, ó O negócio é caprichado aqui, viu? Vou dizer pra vocês aqui que a cara tá bagunçada aqui, mas eu acho que deve ser bom, hein? Porque é famoso Vamos lá então Nossa, depois de comer aquele hamburgão, olha o estado da mesa Diz aí, Lolo, o que que tu achou? Sensacional, viu? Olha, é uma combinância desenfreada Eu voltaria aqui muitas vezes, só que cada vez dá uma sensação sensacional, acho que eu tenho que tomar um banho agora E essa gordura foi pra tudo que é lá, né? E aí? Gente, encaminhamos toda essa avenida lá de trás Lá de trás Lá de trás, lá o arco do triunfo talaxe, as Elysées também E aí, a gente ainda tem um bom caminho aqui pra percorrer A gente tá indo agora pro Jardim das Tulierias Vamos ver se dá tempo da gente passar no Museu de L'Orangerie Que fica ali também E tudo isso é a caminho do Museu do Louvre, né? Exato! Pra gente poder curtir bastante por lá É, agora deve ser o que? Umas quatro horas, por aí quatro e pouco Nosso cálculo é, se a gente chegar no Museu do Louvre Às cinco e meia, vai dar pra ficar várias horas lá Porque hoje... Hoje fecha mais tarde É, sexta-feira, né? Então hoje o Museu do Louvre fecha só às quinze pras dez A gente quer passar o máximo tempo possível Se possível até o horário do museu fechar, né? E de lá a gente vai jantar por ali mesmo, provavelmente no Angelina Então vamos continuar caminhando aqui, mas tá muito agradável, né? Olha essa região toda É muito arborizada, é como se fosse um parque, né? E aí galera, a gente chegou aqui finalmente na Place de la Concorde Dá pra ver que ela fica aqui no extremo da Champs-Elysées Tá no meio aqui da praça, ó Tem várias ruas em volta e tem esse obelisco aqui E o legal dessa praça é o seguinte Ela era um palco de várias homenagens ao rei Louis XV Só que na Revolução Francesa, olha, vem a parte sinistra, né? O pessoal transformou aqui a praça na Place de la Revolucion A Praça da Revolução E aqui eles instauraram provisoriamente a guilhotina Aquela ferramenta de execução dos traidores da Revolução E assim, ó, muita gente foi guilhotinada aqui Muita A gente viu uma vez uma estatística Que eu acho que dava mais de 30 pessoas por dia Na fase do terror ali, o Robespierre comandando as execuções ali Uma galera foi executada na guilhotina justamente nessa praça aqui Então é muito sinistro Olha, desde figura super importante tinha o Luís XVI, a Maria Antonieta, uma galera É, chegou um momento que eles deixaram em vez de uma guilhotina provisória Ficou permanente Tinha ali um palanque ali com cada falso ali E a galera sendo guilhotinada E a população de Paris assistindo tudo aqui dessa praça Seria, se tu te colocar no lugar da galera que assistiu isso acontecendo É muito sinistro, né? É pesado E olha só, a cidade é muito bonita aqui na volta também, ó E agora a gente vai continuar caminhando lá pra trás Tem o Jardim das Tulherias E no final do jardim tem o Museu do Louvre A gente vai ficar lá passeando por algumas horas ainda Agora parte o Museu L'Orangerie Acho que tem umas obras legais ali do Monet e tudo Então... Vamos dar uma olhada, né? Vamos dar uns painéis bonitos Então vamos indo E aí aqui tá muito agradável Eu só tenho uma música pra cantar pra vocês Oceans Elysées Ah, essa aí gostou, né? Oceans Elysées E olha só que legal lá no fundo, ó Tem aquela fonte lá, ó E a galera fica cheia de cadeirinha ali em volta, né? Fica todo mundo meio descansando ali Todo mundo à toa E aqui bem atrás, ó O Museu L'Orangerie É isso aí, vamos indo, né? Vindo lá Tchau Entre os pais Não se engano, né? Acabei de tomar um esporro Fui filmar ali dentro do Louvre O Louvre pegando a mochila dele A mulher chegou com uma cara de fúria This is not good Mas o que? Não podia filmar É, mas ali diz que é permitido levar a câmera Tava todo mundo filmando Mas ela me xingou Sério, eu deixei a Gabi 30 segundos sozinha Eu já vi a mulher assim Ela disse que falou This is not good Não é bom isso aí Ai, eu já aproveitei e usei a minha frase top Je suis désolé, pardon É a frase que a Gabi mais tá usando Ó, a gente já deu uma boa descansada A gente ficou uma hora aqui descansando Nas cadeirinhas do Jardim das Tulherias E assim, é um pouquinho bastantão Fava muito gostoso de ficar aqui Mas porque a gente precisou descansar as pernas Que agora a caminhada no Louvre vai ser intensa Incessante Ó, aqui a gente já tá chegando na frente do Museu do Louvre Dá pra ver um pouco da construção que é gigantesca aí, ó E é muito lindo por fora, né E bom, dentro não precisa nem dizer reúne assim, ó As obras mais incríveis, né Então a gente tá bem curioso pra ela conhecer E eu acho que já vamos caminhando, né Já vamos indo pra lá agora que a gente tá quase chegando, né Ó, tem mais gente sentada aqui Mas olha que espetáculo esse lugar, ó Tô na volta inteira, né É tudo muito lindo aqui Nossa, é o tempo mais louco que eu já vi aqui em Paris Começou uma parada louca Olha só, tá todo mundo meio que se abrigando aqui, ó Todo mundo entrando aqui A gente tá numa parte lateral aqui do Louvre E assim que liberar, acho que a gente vai entrar, né Pegamos no Museu do Louvre Olha aí, galera Aqui a pirâmide, ó Dá pra ver aqui, a gente tá dentro da pirâmide aqui, ó Mas olha a lotação desse Louvre hoje, hein Lotador Tá cheio de gente aqui Um monte de excursão E acho que vamos começar pelo clássico aqui, né Vamos começar dando uma olhada na Mona Lisa aqui Depois vamos ver a Vênus de Milo E vamos ver umas pinturas aí que a gente tá a fim de ver também Meu Deus, é muito grande Tô tentando me achar aqui dentro Todo mundo fala que o Louvre é grande, né Mas olha só o tamanho do mapa Não sei nem onde é que a gente tá aqui Dá o seguinte paradinha aqui no Louvre pra... A gente fazer uma degustação de macarrão Do Pierre Hermen Pierre Hermen Então vamos fazer o seguinte, ó Vou deixar a Gabi aqui fazer o unboxing Dessas iguarias francesas Vamos ver aqui A caixinha Tcharam Nossa, deixa eu mostrar aqui pra galera Olha aí Aí, ó A gente comprou quatro, ó Só pra vocês terem uma ideia Mais ou menos Lá no Pierre Hermen Esses macarrões são bem conhecidos de lá, né E deu dois euros e vinte cada um Então é bom pra galera ter uma média aí Faz vezes cinco mais ou menos Quatro vezes vírgula sessenta e cinco Que é a cotação atual E vocês tem uma ideia de quanto é que tá o valor em reais, né E os sabores são Caramelo, pistache, rosas e chocolate Isso aí Qual que a gente vai começar a degustar aí? Caramelo Ah, então tá, ó Beleza, mostra aí pra galera aí Parece um hamburguinho, na verdade, né Olha só Deixa eu fazer assim pra poder pegar foco aqui, ó Parece um hamburguinho, só que ele é doce Aí, ó Agora dá pra ver bem, ó Então vamos lá, né Vamos provar, né E aí, de caramelo bom? Ahhhh Com uma cara boa, hein Hum, gostão de caramelo Com uma cara muito boa E olha só que luxo A galera toda aqui na correria no Museu do Louvre E a gente degustando aqui, ó Uns macarrões Nossa, muito bom, né Não é tão doce como aqueles que a gente já comeu, né Esse tem mais gosto de caramelo do que açúcar, né Olha, até... Tem que me retratar com essa iguaria aqui Porque no Brasil eu já provei em vários lugares e achava muito doce Parecia com o açúcar E esse aqui é um gostinho suave, muito bom mesmo Olha, era essa a expectativa que eu tinha pro macaon aqui francês, viu E... Pierre Hermen aprovado Hummm Agora a dúvida é... Qual será o próximo que a gente vai provar? Pistache Isso aqui é uma boa lembrancinha, ó Pra quem vim pra Paris Pra dar de presente pra alguém, ó Um bom presente Aqui, ó Deixa eu provar De pistache É um sabor que eu gosto bastante, no momento de macarrão Nossa, muito melhor que o outro Desculpa aí, caramelo Meu Deus, é muito bom Sério, agora eu vou provar isso aqui Nossa, é muito melhor que o outro Olha lá, Gabi Hummm Nossa Nossa Esse é disparado muito melhor Nem sei te dizer que maravilha O outro era bom, era muito bom Mas esse aqui é espetacular Ó, pra galera que gosta de sorvete de pistache Parece um sorvete sem ser gelado Sem ser gelado e sem ser tão doce, né Muito suave, né Parabéns, né Parabéns E aí, eu tô a provar mais um Eu não sei a Gabi Vamo lá Vamo lá Tá, vamo lá então E aí, temos chocolate Ou o sabor bizarrismo Que é de rosas Escolhe aí Vamo lá de rosas Isso aqui, acho um pouco esquisito que é Ser o sabor de uma flor Eu nunca comi uma rosa pra saber, né Vamos lá Nossa, muito diferente Hum Sabe o que que parece? Eu sinto notas de sabonete Hum 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 É meio esquisito Eu confesso que é meio esquisito É gostoso Mas parece que eu tô comendo um sabonete nozinho, né É, parece um sabonete Desculpa aí Tá, a Gabi vai provar Tá, agora me diz qual é a motivação que eu tenho de comer isso aqui Depois de dizer que ele já morreu de um sabonete Não, parece um sabonetinho gostoso Sabonete líquido Não, mas é bom, é bom Não, tô de zoeira mas é gostoso É que é uma experiência bem diferente, né É esquisito mas é bom É esquisito mas é bom É bem isso Mas a textura ele é mais espuminha dentro É Aí por isso que dá essa sensação meio de sabonete Olha só, tem uma lojinha aqui do Louvre Tem umas lindas E aí É uma pirâmide, né Ah, e olha isso aqui também Aqui mesmo tem um Os lápis Caneca Olha a pintura aqui Isso aqui é muito legal E olha só que legal Dá pra pegar os guias daqueles Audio Guides Aquele fone que vai explicando O significado de cada obra E eles tem uma parceria com a Nintendo, ó Então quem tem Nintendo 3DS XL Pode utilizar o console como audio guide Ó aqui ó Lá tem um cartaz explicando como é que funciona Dá pra baixar o audio guide no Nintendo 3DS Olha esse teto Lotado de afrescos Eu acho que um monte de gente teve a mesma ideia que a gente De aproveitar a sexta-feira de noite aqui no Louvre Tá lotado Tá cheio de gente aqui ó Vamos continuar aqui passeando Mas a gente tá quase chegando na Mona Lisa agora Uma pequena muvuca até conseguir chegar ali na frente e olhar o quadro Olha aí A quantidade de gente pra ver a Mona Lisa E olha só Esse salão tá todo em obra aqui Então as obras que também estavam aqui não tão mais Aqui só tá a Mona Lisa nesse salão agora Vamo lá, aos pouquinhos a gente chega perto Conseguimos Aí ó Saímos com a nossa imagem da Mona Lisa Aqui ó Yeeeey Olha aí Tive que dar umas cotoveladas numa meia-doluz e uma rola ó Deu certo Aí a gente sai da área da Mona Lisa e o que que tem? Loja da Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa Lojinha pra comprar tudo que é souvenir de Mona Lisa, é Isso aqui é uma boa recordação Colocar numa sala, numa estante de decoração Caríssima 125 euros Mas Isso aqui é uma lembrança muito bonita Fantástica essa aqui hein Fantástica Delacroix Olha aí ó Aqui ó Vênus de Milo aqui uma escultura muito famosa aqui do Museu do Louvre também Que legal hein Agora a gente vai pra ala egípcia aqui do Museu do Louvre Tem muita coisa legal também Eu adoro né Egiptologia sempre foi uma das minhas manias aí A Gabi sempre ria que eu tinha muito livro de Egiptologia Quando ele era pequeno ele era tipo viciado em Egiptologia Aí eu cheguei lá na casa dele e tava cheio quando eu comecei a namorar com ele E tava cheio de livros e tudo mais Sobretudo que é coisa relacionado ao assunto e eu assim oh my god Vocês podem até não acreditar mas eu tenho livro de tradução de hieróglifos em casa Esse é o nível da nerdice Eu gosto bastante Aí como a gente tem muita sorte a legípcia fecha nas sextas-feiras E hoje é uma sexta-feira Aqui com a maquete dá pra ter uma ideia do tamanho do Museu do Louvre Tudo isso é o Louvre É gigantesco E aí pessoal a gente acabou de sair do Louvre Assim oh esgotados mas muito felizes e completamente realizados É demais 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 Nossa que passeio maravilhoso Olha tem que passar várias horas aqui A gente não conseguiu ver tudo mas o que a gente viu Olha sensacional viu Eu acho que vamos encerrando nosso dia por aqui né Encerrando esse terceiro dia dos nossos vlogs aqui de Paris Fiquem ligados aí também no próximo vlog que a nossa jornada aqui na Cidade Luz continua hein Galera valeu aí e até a próxima Tchau 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 Sur son arc-en-ciel Je l'aime